Música Bem-vindos ao TVR Informação. Acompanhe-nos pela Sint semanal. Cerca de 180 beneficiários do rendimento social de inserção vão prestar serviço social em 27 instituições e autarquias do Distrito de Vila Real. José Rebelo, diretor da Segurança Social, referiu que Vila Real é dos primeiros distritos do país a avançar com esta nova medida. Nesse sentido, os beneficiários do rendimento social de inserção passam a prestar um trabalho útil à sociedade, o qual não deve exceder às 15 horas por semana e pode ir desde atividades sociais, desportivas, recreativas e até de proteção da natureza. A Câmara Municipal de Chaves dá benefícios fiscais a quem investir no Conselho. A Câmara Municipal de Chaves vai conceder benefícios fiscais a projetos de interesse municipal para tornar o Conselho mais atrativo com a criação de novos negócios. Para beneficiar da isenção ou redução do Imposto Municipal sobre Imóveis ou do Imposto Municipal sobre as transações onerosas de imóveis, o promotor do investimento deverá manter afeto à atividade do investimento, assim como a sua localização num período mínimo de 5 anos. Além disso, o investimento deverá ter o valor base de 250 mil euros. O bastonário da Ordem dos Advogados esteve em Ribeira de Pena O bastonário da Ordem dos Advogados Marinho Pinto esteve no Conselho de Ribeira de Pena a conhecer a realidade local e aproveitou para realçar o empenho da autarquia que há 11 anos reclama um julgado de paz. Sem tribunal judicial, a população de Ribeira de Pena tem que se deslocar para Vila Pouca da Guiar para tratar de todas as diligências. Durante a visita, Marinho Pinto defendeu a instalação de um tribunal de competências genéricas em Ribeira de Pena e em todas as sedes de Conselho do país. A Câmara Municipal de Vila Pouca da Guiar delega competências nas freguesias. Com esta medida, a autarquia disponibiliza verbas para que as respectivas juntas procedam à conservação, reparação e construção de pavimentações nas localidades. As verbas serão transferidas em duas prestações devendo cada junta apresentar um relatório semestral. Devido à reorganização administrativa territorial autárquica, o Conselho de Vila Pouca da Guiar vai passar de 18 para 14 freguesias. A validade do Nacional de Jet Ski em Mirandela está colocada em causa. A Federação Portuguesa de Jet Ski perdeu o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, o que poderá pôr em causa a validade da prova que se realiza em Mirandela no fim de semana de 13 e 14 de julho, a contar para o Campeonato Nacional da Modalidade. São esperados cerca de 140 pilotos para as provas em Mirandela. No fim de semana de 13 e 14 de julho, será o Nacional e no seguinte, 19, 20 e 21, o Europeu. Arrancou em boticas a segunda fase da empreitada do Complexo Mineiro do Vale Superior do Rio Teva. Esta empreitada engloba a construção da Casa das Memórias e respectivos arranjos do espaço exterior, a construção da área social da Nossa Senhora das Neves, bem como o Passadiço de Limarinho e os observatórios do Poço das Freitas e do Castro de Sapelos. O concurso pecuário em Venda Nova juntou muitos curiosos. Venda Nova, no Conselho de Montalegre, voltou a cumprir a tradição e realizou o habitual concurso pecuário. Organizado pela Junta de Freguesia Local, a iniciativa atraiu muitos visitantes. Em desfiles, tiveram 35 animais, exemplares da raça barrosã. No entanto, nenhum representante foi proveniente do Conselho. Confira os títulos da imprensa regional. No Jornal Mensal Mais Regiões, destaque para a sondagem levada a cabo no Conselho de Valpaços sobre as próximas eleições autárquicas. Questionados sobre quem será o próximo presidente da Câmara Municipal de Valpaços, 47% dos valpacenses canalizaram os seus votos para o candidato do Partido Social Democrata, Amílcar Almeida. Em entrevista à deputada da Assembleia da República, eleita pelo PSD no distrito de Vila Real, Manuela Tender fala sobre a sua experiência como deputada. Pedro Passos Coelho realizou a sua primeira visita oficial à região de Trás-os-Montes. No Alto Tâmega, candidatos do PSD às próximas eleições autárquicas prometem trabalhar em conjunto. Tribunal Central Administrativo revoga a anterior sentença do Tribunal Administrativo de Mirandela e diz que Inem pode retirar helicóptero de Macedo Cavaleiros. Nova esperança na região, governo garante continuação do túnel do Marão. No semanal Mensageiro de Bragança, destaque para a rede suspeita de vender cartas de condução, no Nordeste Transmontano e que foi desmantelada pela Polícia Judiciária. Na agricultura, jovens agricultores com vida difícil, cada vez mais jovens sem experiências estão a virar para a produção agrícola. Em Macedo Cavaleiros, Comferaria do Javali foi entronizada. Sondagem em Vinhais dá vantagem a Américo Pereira, candidato socialista. Homenagem a Secretária de Estado fez estalar a polémica na Assembleia Municipal em Bragança. Maior evento desportivo de Lamego, junta mais de 840 atletas em destaque no semanal Notícias do Douro. Aluna de Peso da Régua vence sétimo concurso nacional de leitura. Segundo o Rally de Mesão Frio, junta 38 pilotos em competição. 300 utentes encerraram temporada na piscina municipal de Peso da Régua. No quinzenal Notícias do Barroso, destaque para a visita do ministro Pedro Mota Soares a Montalegre. Bombeiros de Montalegre em festa. No desporto, o grupo desportivo de Vilar de Perdizes esteve em Paris. E é assim que terminamos. Já sabe que pode acompanhar a TV Regiões em tvregiões.com ou no Facebook em facebook.com barra tvregiões. Engenagem Valpaços, o seu parceiro de excelência. Mil automóveis, uma escolha com segurança. Farmácia Pimentel, tradição e modernidade. Cuidando do seu bem-estar por gerações. Intermarché de Valpaços, porque se quer qualidade, é no Intermarché. Farmácia Almeida Sousa, dedicação que prolonga a sua saúde. Gabuleireiros Calilé, visite-nos. Farmácia Nova de Valpaços, porque se faz bem, a Farmácia Nova tem.